Oi, pessoal! Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, porque é uma lista das melhores leituras de 2021. As minhas leituras desse ano foram muito felizes, eu tive uma sorte imensa, eu li livros incríveis, todos eles são maravilhosos, e fazer essa lista foi bastante difícil pra mim, porque na verdade eu queria botar todos os livros que eu li esse ano aqui, mas se fosse assim o vídeo não teria muita graça. Então eu escolhi alguns dos livros que se destacaram um pouquinho mais, e vim trazer essa lista pra vocês, lembrando que essa lista não tem nenhum tipo de hierarquia, eu não começo do melhor pro pior, nada disso, tá? Simplesmente vou mostrando os livros aqui. O primeiro deles, então, é o Desejo de Status, do Ola de Botton, esse livro maravilhoso e super transformador. Nesse livro, o Ola de Botton tenta entender os motivos da gente querer status na nossa vida, e o porquê disso ser tão importante. Esse não é, de maneira nenhuma, um livro moralista, ele é um livro que tenta entender esse sentimento de busca por status e pertencimento. Basicamente, a ideia que ele desenvolve é que a gente quer status pra ser amado. Amado nos mais diversos sentidos que essa palavra carrega. Ele nos mostra que muitas vezes a felicidade não tá nas coisas que a gente compra, não tá nas tralhas que a gente coloca pra dentro de casa, e traz um gráfico muito interessante mostrando os níveis de felicidade depois de uma compra, que, segundo ele, esses níveis de felicidade despencam depois de uma compra, e logo a gente tá buscando uma nova coisa que a gente vai querer, um novo status, um novo produto. Uma nova coisa pra correr atrás e ter essa sensação de pico de felicidade de novo. Depois vem os contos da Tartaruga Dourada, do Kim Si Siupi. Esses contos foram escritos na Coreia, no século XV, e são o primeiro exemplo de ficção em prosa da Coreia. Esses cinco contos do livro têm finais surpreendentes, que eu não esperava de maneira nenhuma, é sempre uma surpresa ler cada um desses contos. Todos esses contos também são atravessados pela interação entre vivos e mortos, e também no contato com divindades. Esses contos são extremamente bonitos, eles trazem um frescor e uma beleza incríveis. Outro livro incrível de 2021 foi o quarto de Giovanni, do James Baldwin, um autor que eu não conhecia, e já entrou pra lista dos meus autores preferidos. Essa é uma história de amor super intensa entre dois rapazes, um italiano e um americano. Mas entre esses rapazes existe uma certa incompatibilidade de desejos, porque o rapaz italiano quer viver a vida inteira com o outro rapaz, enquanto que o americano não quer viver a vida inteira com ele, tá só tendo uma experiência. Um desses personagens também fica extremamente confuso sobre a própria sexualidade, e o James Baldwin narra esse conflito interno de uma maneira maravilhosa, e ele traz uma verdade, uma veracidade pra esses personagens que é incrível. Outro livro que me marcou muito foi o Léxico Familiar, da Natália Ginsberg, que narra a história da própria autora, da família da própria autora, durante os duros anos do fascismo italiano. Esse livro tem como foco as expressões ditas com frequência entre os membros da família, por isso que é o Léxico Familiar. Nesse livro a Natália trabalha a questão da família como um ninho durante esse grande período de incertezas, que foi o fascismo italiano. Não um ninho perfeito, mas um ninho, como são todas as famílias, cheias de erros e de acertos. E a Natália consegue trazer uma beleza pros momentos mais sutis e banais do cotidiano, fazendo com que esse livro seja uma prosa extremamente lírica, extremamente rica. Nessa lista também tem As Afinidades Eletivas, do Goethe, um livro que é praticamente uma novela das nove, um livro incrível, com romance, com traição, com tragédia, com fofoca, enfim, um paraíso. Nesse livro, o Goethe faz um paralelo entre a teoria química das afinidades eletivas e os relacionamentos humanos. Segundo ele, então, certos elementos tendem a se atrair ou a se expulsarem conforme a presença de outros elementos, e ele faz, então, uma analogia com os relacionamentos humanos. E por último, mas não menos importante, a gente tem o fantástico Capitães da Areia, do Jorge Amado. Esse livro narra a história de crianças em situação de rua em Salvador, é um livro bastante triste, com partes bastante pesadas, mas também um livro fascinante, que nos faz pensar sobre a importância do combate à pobreza, das desigualdades sociais, e também da importância do afeto, do carinho e da adoção. Então, esses foram os melhores livros de 2021. Eu me sinto um pouco culpado de dizer isso, porque todas as leituras que eu fiz foram fantásticas, e por mim estariam todos esses livros aqui, mas esses aqui, então, se destacaram um pouquinho mais. E pra 2022, já tem livros na nossa programação, essa listinha aqui já tá preparada pro ano que vem. Vou mostrar, então, alguns dos livros que a gente vai ter no ano que vem, como A Filosofia do Zen Budismo, esse aqui eu já li, é um livro incrível, vou deixar pra conversar com vocês no ano que vem, porque é muito bom. Vai ter também Enquanto Agonizo, do Falkner, um livro que eu evitei por anos, mas é maravilhoso, então não evitem esse livro, é incrível. A gente também vai ter Mapas, do Narodin Farah, esse aqui eu ainda não li, mas tô bastante ansioso. Os Analectos, do Confúcio, Mal Entendido, em Moscou, da Simone de Beauvoir, Caim, do José Saramago, um livro muito polêmico e perfeito, extremamente cirúrgico em algumas questões, A Linguagem dos Pássaros, do Farido de Natar, um livro sufí do século X ou XI, se não me engano, esse que também já tá lido, é incrível. E atualmente tô lendo esses dois rapazes aqui, O Terra Estranha, do James Baldwin, que é um dos meus autores favoritos, que eu comecei a ler há uns dois dias, e que eu já tô lendo há um pouquinho mais tempo, O Doutor Fausto, do Thomas Mann, que também é incrível, já passei da metade, ele é bem grande, bem denso, e é, depois do Fausto do Goethe, um dos livros sobre o Pacto Faustico mais conhecidos. E claro que no ano que vem a gente ainda vai ter a continuação do projeto de leitura da Ilia, da Domero, que eu pretendo terminar no ano que vem, e tô gostando muito de gravar, tô gostando bastante também do retorno e da interação de vocês. Então esses foram os melhores livros desse ano, e também um pouquinho do que a gente vai ter no ano que vem. Queria desejar um ótimo ano novo pra todo mundo, que 2022 seja muito legal, e a gente se vê lá então com novas leituras. Muito obrigado, e tchau, tchau.